O Folha NET está começando. Veja agora os destaques da Folha da Região nesta sexta-feira. Os assuntos mais importantes do esporte com o editor Fernando Lemos. Em sua edição desta sexta-feira, a editoria de esportes da Folha da Região focaliza o noticiário da Olimpíada de Pequim, que será realizado em agosto. A delegação brasileira já sabe onde vai passar pelo período de aclimatação. Será na cidade de Macau, também na China. A editoria de esportes traz ainda o noticiário do vôlei futuro, que tem um time masculino jogando contra o Álvares em Vitória, capital do Espírito Santo. E todas as últimas notícias dos grandes clubes do futebol paulista. Quem traz as novidades da página temática Sua Saúde é a repórter Luciana Brunca. Na página temática Sua Saúde, o assunto é poluição sonora. Especialistas alertam para o risco de ficar exposto por muito tempo a ruídos além de 85 decibéis. Informações sobre política regional com o repórter Arnon Gomes. Entre os destaques de política regional, nesta sexta-feira na Folha da Região, você vai ver que o governo do Estado liberou mais de um milhão de reais para obras em cidades da região de Arassatuba. Vai ver também que em um encontro entre prefeitos da região e representantes do Tribunal de Contas do Estado, o tribunal prometeu apertar o cerco contra ONGs e OSCIPs que prestam serviços para as prefeituras municipais. Os destaques do caderno regional com a editora Patrícia Machado. Você vai ler que o ex-prefeito de Barbosa, conhecido como Chumbinho, foi solto após a advogada dele comprovar que a justiça cometeu um erro em seu processo. Vai ver também que em Taubaté, também no interior paulista, um casal foi preso tentando negociar um menino recém-nascido de apenas três dias. Eles queriam registrar a criança como sendo filho deles. E também uma reportagem sobre um projeto social em Birigui está com inscrições abertas. Neste projeto, jovens de famílias de baixa renda têm direito a fazer cursos de graça e também aprendem artesanato e várias outras atividades. Vale a pena conferir o caderno regional desta sexta-feira. Os eventos da cidade registrados pelo Caderno Vida com a repórter Graziella Nunes. Nesta sexta-feira, o Caderno Vida fala sobre as estreias do cinema em Arassatuba, O Caçador de Pipas e 10 mil anos antes de Cristo. O editor Marcelo Espinosa traz as notícias de Arassatuba. No Caderno Arassatuba desta sexta-feira, uma reportagem sobre o início do programa de orientação às gestantes que vai ser desenvolvido pelo PSF, o Programa Saúde da Família de Arassatuba. A primeira UBS a ser atendida foi a do Moarama. Nela, gestantes daquele bairro vão receber atendimento e orientação para como lidar com um bebê recém-nascido e principalmente informações sobre vacinação e doenças sexualmente transmissíveis. Veja o que acontece no Brasil e no Mundo com o editor Gustavo Fiago. Na edição desta sexta-feira da Folha da Região, você vai ler... O ministro da Justiça brasileiro, Tarso Genro, garante... Não existem bases da Farc no Brasil. Você também vai ver. A secretária de Estado americana, Condolissa Rice, vem ao Brasil na próxima semana. Além do Brasil, ela visita outro país sul-americano, o Chile. Eleições americanas. O candidato Barack Obama partiu para o ataque. Ele questiona a candidata Hillary Clinton do porquê dela não divulgar o seu imposto de renda. E o Folha Net vai ficando por aqui. Confira estes e outros destaques na Folha da Região desta sexta-feira.